E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Custom Zombies. E dessa vez pessoal, nós vamos jogar aqui no mapa chamado Super Bell Subway do Mario Kart 8 galera. Para me ajudar com essa gameplay aí, eu estou novamente com o Flávio, com o Vitor e também com o Base pessoal. Para quem não conhece o Base, o Base é o nordestino porreta e parceiro do canal galera. Inclusive ele ficou, acabou de prometer uma rapadura para mim para mandar por CDX. Será que chega Base? Será que chega boa Base? Uma rapadurinha top? Chega da inteira aí. Prometeu. Você pediu mesmo na cara. Ah, eu não pedi velho, eu falei que eu mandava o dinheiro ainda. Está gravado aqui, está gravado. Será que chega inteirinha Base? Será que chega docinha? Não sei, você é zoeira. Aí pessoal, Mario Kart 8. Começou com 1500. Você já vem com 1500 conto. Cadê a cara que acha? Oi, parece que o zumbi daqui é diferente, velho. Eu estava vendo pelas imagens. Parece o Luigi gordo. É, é um Luigi bem sinistrão. Ah, velho, é o Luigi. Não é o Luigi gordo, é o Luigi mesmo. Nossa, velho. Que sinistro. A imagem vai ser o Luigi gordo. Nossa, velho. Olha aqui, que Luigi sinistrão. Aqui, deixa eu ver isso daqui. Nossa, velho. Olha esse Luigi. Você me deu um tapa. Que louco, mano. Caralho, velho. Os caras começaram a mudar o zumbi, velho. Que da hora. Quanto que é essa porta? Isso aqui não é porta? A gente começou com 1500, velho. Foi. E agora? Nossa, velho. Que Luigi da hora. A cara que está aqui em cima, não embaixo. E agora? Estou bugadão aqui, ó. Será que tem porta aí? Sei lá. Tem que dar a volta, hein. Então vai, vamos dar a volta. Partiu dar a volta. Nossa, que massa, galera. O pessoal do Custom Zombies começou a aprender como mudar os zumbis, galera. Agora eu quero um mapa com o Nicolas Cage. Não, eu quero um mapa de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Se não tiver Nicolas Cage, não é o bom. Five Nights at Freddy's. A caixa que foi. A caixinha. Eu estava embaixo ou em cima? A caixa, 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 caixa. Olha o Peck lá na frente, já. Olha, já pegou uma armônia. Olha a arma diferenciada aqui, ó. Que arma que é essa aí? Como que é o nome dela? Agora eu vim... Agora eu quero pegar a Thunder Gun. É, cadê a energia? É a energia, então. A MG 08. Então vai, vamos caçar... Oh, tem Peck a Punch. Oh, eu não achei nenhuma porta, hein. Vocês já acharam alguma porta, velho? Eu acho que não tem, não. Tem que ter aqui embaixo, mas é a energia também. Tem que ter, velho. Ué? Que brabo, velho. Vou abrir de novo. Sai daí. Não vai não. Nossa, tem umas armas na braba, hein. Cara, que da hora os Luigi, velho. O Luigi é muito massa, mano. Olha ali. Mano, ele é muito desproporcional. Já foi embora a caixa? Que isso, velho? Já foi, vazou. Qual que será o próximo lugar? Ou vai voltar aqui mesmo. Ah, aqui não. É, se voltar aqui mesmo, é capaz desse mapa só ter isso aqui mesmo. Vamos ver? Olha a bunda dele, que feia. Não, o Luigi é muito louco, velho. Mas tem energia, porque tem uns bagulho falando que precisa de energia, então... É, então. A gente só dá show. Aqui, a energia é aqui, velho. Tá lá no começo, tá lá no começo. Caralho, ninguém viu a energia daí. Passou do lado. Eu não faço assim. Eu digo até lá e aí embaixo. Caralho, galera. Aí, um mapinha, show, hein. Se vocês gostam... Pensa a barreira no meio do lado aqui. Que barreira? Aonde? A caixa tá aqui, ó. Ah, isso aqui é uma janela. Era pra ser uma janela, né? Era pra ser, né? É. E o pato Donald? E o pato Donald? É, o pato tá lá na Disney, né? Ah, é verdade. Ô, louco. Caralho, velho. E aí, não tem caminho esse mapa, mano? Só tem isso? Aham. Não, não é possível não ser isso aí. Deve ser. Só dois punks só. E pior, velho. Pior que eu acho que é só isso mesmo. Porque não tem mais... Não tem lugar pra abrir, velho. Não, não é possível não. Deixar algum pra alimentar aí, né? Né? Acho que não, cara. Tá em alfas aqui. É verdade, ó. Você faz um giro e já tá aqui o P.E.K.K.A. Punch do outro lado. Acho que o Vitor caiu. Caiu mesmo. Ele tava bugadão andando aqui, ó. É, galera. Que mapinha show, galera. Pra quem é fã do Mario aí, ó. Pra quem é fã do Luigi. Vocês vão poder matar ele. Então não é pra quem é fã. Ah, velho. Até matar o Luigi é da hora, pô. Ó, eu tava... Carregando uma pistola aqui pra fazer ponto. Aí Bruno rouba tudo, rapaz. Porra, eu tô... É o Bruno. É o Bruno. Você acostuma. Ó, o Vitor tá... O Vitor tá paralisado aí. Caiu. É, ele tava deslizando aqui, mano. O Vitão caiu, pessoal. A internet dele lá é top, hein. É boa. A minha que é ruim e a dele que cai. Internet é foda, né, velho? Não tem jeito, bicho. Aqui é ruim. Só o cara quando é rico igual o Flávio que tem internet cavala. Mentira. Eu pago menos que você na internet. Você mora na cidade grande, né, Fácil? Você mora numa metrópole. Nada a ver. E aí, será que esse mapinha tem easter egg? Não tem easter egg? Ah, filho. Ah, o quê? Já acabou o seu? Eu cheguei agora na caixa. Eu cheguei na caixa, a caixa foi embora, velho. Tava piscando já? É pouco pra você. Foi pouco tempo, não foi? Ó, o Luigi tá correndo, hein. Nossa, velho. O Luigi é muito da hora. Fui seco na caixa ali. Quando eu cheguei na caixa, eu fui embora. O Luigi tá correndo. O Luigi tá correndo. É que o mapinha é novo, né? Eu acho que depois ele adiciona mais coisa. É, tava... Progresso ainda. Tá escrito Alpha, então... Então é isso aí, galera, ó. Trazendo aqui em primeira mão pra vocês. O mapa nem saiu completo ainda. E a gente já... Tem Jugger Revive, tá bom. Jugger Revive. É só esses dois mesmo? Tá, eu só achei esses dois, hein. Tem Jugger Revive e tem Luigi com movimento diferenciado, galera. Olha que massa. Você vai poder matar um zumbi Luigi. Um não, né? Um milhão de zumbi Luigi. Nossa, velho. É muito top esse bagulho, mano. Ele vai perceber aqui. Tem som ainda. Olha, velho. Ele é muito brabo. Caralho. E eles morrem rapidão, velho. O respawn deles. Pô, ele tem uma cara plástica, velho. Parece que foi tirado de um boneco. Olha, mano. Nossa, tem um aqui muito torto, mano. Ah, viu? Oh, os caras. Eles ficam tudo torto com a barriga pontuda, triangular pra cima, velho. Olha que paia. Eles caem tudo do mesmo jeito, velho. Olha isso. Se quiser é outra coisa que tá pra cima, hein. Não, não pode ser um pênis. Não tem formato de pênis. Eu vi um que a bunda ficou pra cima, então. O que? O zumbi tá caindo na janela invisível. Mata ele, então. Ele deve tá louco. Tem uma janelazinha aqui, ó. Ele deve tá pancado da cabeça. Olha, eu vi nos comentários do Steam. Falou que no round 10 sempre aparece um zumbi invisível. Ah, é? Ah, não. O zumbi invisível? Então vamos ver, velho. Se vier o zumbi invisível, fodeu. Aquele zumbi que o Bruno gosta. O zumbi invisível é brabo, hein, velho. Não mata, ele corre pra caralho, ele grita muito. E ele mata todo mundo. Mas ele não morre não, né, se viado. Não, o zumbi invisível, ele é imortal. Ó, a bunda do zumbi pra cima aqui, ó. Ó. Cadê? Ah, é verdade. Nossa, fica tudo pontudo, velho. A bunda dele fica pontuda. A barriga. Tanto de Luigi aqui, velho. Porra, tá aparecendo uma gangue. Ah, não. A gangue do Luigi. Eu ia falar que tava com um monte de Luigi, aí eu acabo. A gangue do Luigi. Tava com um monte de zumbi, ô, base? Tava, né? Vai. Nossa, peguei a... Chris Gun. O quê? Arma diferenciada. Que arma é essa? Sei lá, velho. Que estranha essa arma de sua mão, peraí, Bruno. Eu não conheço essa arma. Eu já peguei ela em algum mapa de custom. É, ele segura estranho ela, é. Fazer o P.E.K.A. Punch. Será que vai sair com a camuflagem de... Do Mario Kart? Camuflagem diferenciada? Acho que não, hein. Pô, e essa arma aqui ele não mira, velho. Que brabo. SR, 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 R11. Aí, ó. Saudão. Aí, aí, aí. Aí, você queria, bata? Então, aí, ó. Aproveita que tá barato. Que diabo de arma é essa? Ah, peguei a mesma arma aqui, Bruno. Fui jogando. Que diabo de arma é essa? É boa. É normal. É boa essa arma. É boa pra jogar no lixo, velho. Deixa eu trocar ela aqui. Deixa eu abrir uma vez. Não. Vai. Vai. Beleza, consegui abrir uma. Ah, deve ser na arma. Será que sai uma boa? Sai uma MP5. Vou pegar ela. MP5 é boa. Braba. Cadê o... Ô, o zumbi Luigi, velho. Eles morrem do nada. Eu tava correndo atrás de um deles. Na hora que eu fui dar a facada, ele já caiu morto. Antes de eu dar a facada. Se o cara aumentar esse mapa aqui, vai ficar legal. É, esse mapa aqui, isso é uma verdade. Colocar o Luigi. Colocar o Mario, velho. Colocar o Toad. Colocar a princesa. E Yoshi. Aí o Mario, velho. Aí o Mario bota. Copa, tropa. Cara, que puta, velho. Vai ficar da hora. É, o Mario apareceu como o Panzer. É. Teve um mapa do World at War que a gente jogou, galera, aqui. Era no castelo lá do Mario 64. E o boss era o Browser, cara. Era muito foda. O zumbi era normal. Os personagens eram o Mario e Luigi, princesa... É mesmo, os caras que jogavam aqui. É, Mario e Luigi, princesa e Yoshi. E o boss era o Browser. O Copa. Toda roda ele vinha, acredito. Porque eu tava lá. Não, aquele lá é massa, velho. Aquele lá... Nossa, se ele era bala, hein. Você gastava uma arma inteira, velho. Pra matar ele. Forte pra caralho. Vou botar o pack aqui, pra ver como é que fica. É verdade. Vê se tem uma camufladinha cavala. Eu acho que vai ser diferente. Que isso? Todo bugado aqui, arma. Nossa, só o pente que ficou com camuflagem. E a PPSH, porque era todo bugado, velho. Só o pente que ficou com camuflagem. Ah, então eu tenho que fazer pack, hein. Uma vez aí. Tô juntando a grana. Tô com 3.730. E o objetivo, pessoal, como o mapa aí é curtinho, não tem porta, não tem nada. Esperar o zumbi invisível aparecer. A gente vai ou esperar o zumbi invisível aparecer, ou tentar chegar aí no round 13, galera. Pra comemorar aí o sexta-feira 13. Ah, inclusive, pessoal, ajuda lá, galera. Vocês que estão aqui no canal pelo Custom Zombies, vai lá também no sexta-feira 13, galera. É massa, tem umas partidinhas bacanas lá. Cada partida tem uma mitada diferente ou uma vacilada diferente. O jogo ainda tá muito bugado, mas tá muito legal. É, o jogo é super bugado ainda. Tá no começo. Mas é muito legal, muito divertido, pessoal. Várias mortes sangrentas. É, o cara... E várias escapadas maravilhosas. Nós ainda vamos tentar matar o Jason. Vamos ver. Aí, ó, já posso fazer pack, hein. Já posso fazer pack, hein. Eu também vou lá. Posso fazer pack, hein. Fazer pack... Eita. E esse é de coisa aqui, pessoal. Dá uma mitada aqui. Ah, pega um tanto de Luigi. Tanto de Luigi. É, aqui já tem uns punhadinhos também. Mano, ele é muito engraçado, velho, esse Luigi. Tem uns que é... Tem uns que é mais gordo. Tem outros que é... Nossa, velho, é muito estranho o Luigi. Tem uns que tá assustado. Não mata não, Flávio. Mata esses aqui não, que eu tô pegando a thumb aqui, beleza? Mata não, mata não. Eu vou tentar. Ih, Ih, derrompido. Ah, pô. Mata não, Flávio. Cadê o base? Mata não, mata não, mata não, Flávio. Na frente. Fica aí, Flávio. Fica de buenas aí, Flávio. Mata não? Não, só esses que tá comigo aqui. Ah, minha arma tá com... Ah, velho, eles caem sozinhos, ó. Ó, tá tudo... Caiu morto, ó. O tempo de vida deles... Olha a minha arma aqui, Bruno. O tempo de vida deles é muito pequeno. Tem que ter a regra aqui, rapaz. Tá com a skin diferenciada aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é a skin da... Da Derizen. Aí, a minha, ó. Olha a skin da minha. A sua não tem skin pra mim. Pra mim, tem. Caralho. Tá normal. Não, pra mim tá azul. Tá um azul diferenciado. Parece aquela camuflagem de gelo, mas não é, não. Porque a de gelo é alemão. O zumbi se chama sozinho mesmo, velho. É, ele se mata. O zumbi se mata, velho. Ih, meu... Nossa, e a arma ficou com barulho alto do caramba, ó. É, a minha abaixou o som. Caralho, velho. Vou até colocar outra aqui. Ó, deixa eu fazer uma thumbzinha na frente do Quick Revive aqui, rapidão, beleza? Vai gastando o dinheiro de vocês aí pra vocês ganharem o Divino. Ah, passou o round 10, então. Não é sempre que aparece, não. Vai juntando dinheiro aí pra vocês ganharem o Divino. Divino Amondio. Aí, achei um lugarzinho aqui que tem uma iluminação boa pra fazer uma thumb e cavala. Achei aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Morre os teus cornos. Thumb e cavala. Nossa, velho. Muito Luigi. Cara, o melhor desse mapa são os Luigi, velho. Pior que eles morrem rapidinho, velho. Eles morrem muito rápido. Olha lá. Opa, a arma do... Eu não lembro daquele dia quando tu pegou a Shadowclaw. É que o Shadowclaw, beleza. Bruno, louco. Ai, coloquei a Shadowclaw em homenagem a Bruno aqui, ó. É, sou Shadowclaw. Rapaz, eu jogo com ela no multiplayer. Pensa numa chatice. Ah, eu peguei ali. Os caras ficam bravos. Ah, eu não acredito. Vem ali o ar, eu tava com ela na mão, viado. Aquele bug lá, eu fui seco, velho. Perdeu. Perdeu o ar. Ah, eu chego lá no pack agora. Perdeu o ar com o pack, mano. Que louco. Caralho, eu coloquei ela no pack, eu fui seco. Eu falei, o ar, eu esqueci daquele bug. É pouco pra você, besta. Você fica fazendo inveja aí pra nós, tá vendo? Ó, pra você ver, quando saiu o DLC 5 no PS4, tava com esse bug, viu? Os mapas... Oficial. Eita, porra. Imagina. Até os mapas oficiais. É, pegava o leu ar e perdi a arma. Eu tô de MP5, velho. É, porque... Nossa, velho. Ai, vou morrer. Paz, socorro. Paz, me ajuda. Vou fazer pack na arma de ferro escada. Ah! Caralho, velho. Eu quase morri. Nasceu muito Luigi aqui perto de mim, velho. Aqui. Muito Luigi perto de mim, velho. Você é louco. Não tem mais Luigi. Boa, galera. Estamos chegando no round 13, hein, galera. Aí, ó. Ó, a arma dos deuses é o nome da minha arma, velho. É, meu. Guns of... Guns of Gods. Ficou com uma skin mó feia mesmo, Bruno. Acho que ele tentou recriar uma do Revelation e não deu muito... Revelation, não. No Origins, não deu muito certo. Até porque no Origins era Magna Collision. É o nome dela. Magna Collision. Isso aí, galera. Então, chegamos aqui no round 13. Vamos chegar no final desse round aqui, ó. Vou tentar comprar mais uma. Uh, tem arma do Mib aqui, Flávio. Você viu? É nada. Tô falando pra você. Ah, Shadow Claw. Peguei. Pera, eu quero tentar pegar a arma do Mib, velho. Tem arma do Mib, tem arma do Mib. Nossa, a arma do Mib é a arma mais massa que tem. Sai, sai. Dá o tiro e voa, voa. É, a arma do Mib é foda, hein. A arma do Mib é foda. Ó, tô fazendo 5 mil pra fazer o Pekka Punch. Ai, cara. Nossa, velho. Tem muito Luigi aqui. Isso é louco. Tá vindo tudo pra mim. Beleza, vou fazer o Pekka Punch da Shadow Claw, então. Pra fazer inveja pra você, garoto. É, eu coloquei no Pekka Punch. Aí, velho, eu compro a caixa e não deu arraba. Fala na mão, perdi. É pouco pra você, velho. Você merece, você. Vixe, pior que tá alto mesmo, hein. É, ela é mó alta, velho. O barro da arma. Shadow Claw, beleza. Vai, 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 vai. Vamos ver qual é a camuflagem dela. Ó. Essa aqui é bonita, hein. Ai, vou morrer. Socorro. Tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho. Tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho. Tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho. Boa, não tô mais. Rapaz, o Shadow Claw explosivo é brabo, hein. É, então, eu coloquei, comecei a ter um trecho com ela e eu peguei aqui, ó. Caralho, velho, é muito foda, velho. Ela vai ficar explosivo quando coloca, não arrumar nada, né. É, com o P.E.K.A. Punch dela, ela fica explosiva. Mas não dá muito dano, não. Ela é paiosa, ela só serve... Só serve pra reviver os seus parceirinhos, velho. Só pra isso. Ah, esse mapinha aqui é show, velho. Mapinha show. Ah, eu queria zumbi invisível. Não veio. Não veio zumbi invisível, pessoal. Então, então é isso, galera. Jogamos aqui mais uma vez aí. Em um mapa bem legal, bem divertido. Ele está incompleto, galera. Não está completo ainda. É em fase alta. É, mas só esse comecinho aqui, porra, já dá uma animada muito grande, pessoal. Pra gente jogar aí quando sair o mapa completo, pessoal. Tem arma do MIB, tem arma pra caralho aqui. Arma é igual a gente pega. Ó, saiu a CRF-11. Ai, morri. É, é que eu tinha pegado. Nossa! Bruna uma merda, Bruna uma merda. Que merda, rapaz. Aqui é estilo Ronaldinho. Está se matando aí, velho. Não, você precisa ver. Eu, tanto de cara, velho. Tanto de cara. Você vai dar uma merda. Bom, galera, então... Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial aí ao Flávio, ao Base e ao Vitor, que infelizmente caiu da partida aí e não conseguiu voltar, pessoal. O Vitão tá com problema na internet lá e tá osso pra ele. E é isso, galera. Não esquece. Deixem o like, compartilhem o vídeo. Dá uma força lá também pra série do Sexta-feira 13. Pra gente continuar com ela, porque é muito divertido. E eu tenho certeza que se você não assistiu ainda, você começar a assistir, você vai gostar, ok? Um forte abraço! E eu tenho certeza que se você não assistiu ainda.